Hora certa a ShopTour com o Shopping Light. Pode correr pra cá e antecipar suas compras de Natal. Aqui no centro da cidade, no viaduto do Chá, com todo o conforto de shopping. Cinco pisos, prazo de alimentação, espaço pra criançada. Só que é o seguinte, ó, com os bons preços do centro da cidade pra você comprar à vontade. Aproveitar que é mês de aniversário aqui, ó, shopping e mês de aniversário é aquela loucura. O pessoal, olha, realmente tá fazendo de tudo pra você comprar, super barato. Venha ver, são mais de 130 lojas, como eu já disse. Eu vou mostrar só um pouquinho do que eles têm. Tenho certeza que você vai gostar. Shopping Light aqui no Hora Certa, ShopTour.